Seis reuniões de comissões, sendo uma de CPI e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada para examinar projetos. Um deles é o projeto que estabelece medidas de transparência relativas ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima e aos Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos Biomas. Também às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista na pauta, entre outros, projeto que estabelece diretrizes para a política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson no âmbito do Sistema Único de Saúde. Às 9h30, a audiência pública prevista na Comissão de Esporte para debater o projeto que inclui a Confederação Brasileira de Games e Esportes, CVGE, no Sistema Nacional do Desporto e destinar a ela recursos oriundos da arrecadação de loteria. Também às 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital deve se reunir para examinar projetos de renovação de autorização de funcionamento de emissoras de rádio comunitária em municípios dos estados de Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. E logo mais às 2h da tarde, a Comissão de Assuntos Econômicos deve realizar mais uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária no imposto seletivo. Também às 14h, o plenário deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, o primeiro item é o projeto de lei complementar que altera a legislação eleitoral quanto à questão das ineligibilidades, ou seja, impedimentos de um cidadão concorrer a cargo eletivo. O projeto também unifica em seis meses antes do pleito todos os prazos de desincompatibilização para fins de registro de candidatura. É a situação em que os cidadãos que sejam prefeito, governador e presidente, entre outros cargos, têm que se licenciar para concorrer a um cargo eletivo, com exceção daqueles que se candidatam à reeleição. E às 21h30, a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas tem reunião marcada para ouvir Daniel Mostardeiro Cola. Ele é o coordenador-geral de repressão à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro da Polícia Federal.